Galera, eu descobri uma coisa muito legal aqui no Adopt Me hoje, pessoal, que a menina que dá pet lendário grátis, ela está aqui no servidor de novo. Sim, pessoal, eu encontrei ela de novo, ela está por aqui e ela realmente dá pet grátis pra todo mundo, né, pessoal? Então, eu vou estar tentando encontrar ela porque eu estava olhando pelo chat, estava todo mundo agradecendo pelos pets e tudo mais. Então, isso quer dizer que ela realmente estava dando os pets lendários pros outros. E aí, eu já peguei aqui, abri o gravador e já vim gravar o vídeo pra vocês pra gente poder acompanhar isso e tentar ganhar esses pets também, que vocês também, se encontrar ela, eu acho que conseguem ganhar, né? Mas, tudo bem, antes de tudo, pessoal, antes de eu estar começando essa aventura muito incrível que vai ser a de hoje, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos. Que vocês têm que deixar o dedo no like, têm que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos. E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos, é só comentar aí nos comentários a palavra, eu consegui, que eu vou dar um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo, pessoal? Então, sem enrolação, vamos para o desafio, valendo! 1 2 3 4 E 5 Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí, que eu tô muito ansioso pra saber se vocês conseguiram estar completando este desafio, beleza, pessoal? Mas, beleza, deixa eu estar pegando meu ovo quebrado aqui, porque eu quero estar chocando ele nesse vídeo ainda, porque eu tô com muita, muita fé que vai vir um pet lendário nele, pessoal, que vai vir um pet lendário nele. Ficaria muito feliz se viesse um unicórnio, né? Porque o unicórnio é o meu sonho de consumo aqui no Adopt Me, né? Eu sabe que eu tenho o sonho de ter um unicórnio, e depois do que eu ganhar um unicórnio, aí eu subo o patamar. Mas, tudo bem. E eu também queria estar falando um negócio pra vocês, pessoal, que também é muito importante. Que, olha só, pra vocês aí, pros inscritos que têm vontade de estar jogando Adopt Me comigo, pessoal, agora vocês vão poder estar jogando Adopt Me comigo. E vai ser muito simples pra isso, pessoal, porque eu estou me organizando pra estar chamando todos os inscritos de uma vez só pra estar jogando, né, pessoal? Tô marcando aqui um dia e tudo mais, tô vendo o dia certinho, mas eu irei convidar vocês também, tá bom? E eu também estou me programando pra estar fazendo uma live e jogando com inscritos. E pra vocês poderem jogar comigo, pessoal, é muito simples. Vocês só têm que fazer três coisinhas. Que isso é o quê, pessoal? Que é o quê? Vocês têm que estar me seguindo no meu Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento, passando na minha última publicação, curtindo e comentando o que vocês acharam dela, pessoal. Sim, é simples assim, vocês só têm que estar me seguindo no meu Instagram, passando na última publicação, curtindo e comentando o que achou dela, pessoal. É só fazer isso, porque eu quero estar jogando com aquele inscrito que sempre está aí, ó, acompanhando tudo e interagindo comigo, beleza, pessoal? Então, eu conto com o seu apoio aí pra gente estar podendo jogar juntos e se divertir bastante, beleza? Deixa eu só... Cadê meu ovo? Cadê meu ovozinho aqui? Cadê meu ovo quebradinho? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Parece que não tá dando aqui a festa da piscina. Do nada ele sumiu. Deixa eu pegar ele no colo aqui, ó. Vou vir aqui até com ele aqui, ó, porque aí completa essa tarefinha aqui, ó, e eu já vou ir encontrar a menina que dá pet lendário grátis, pessoal. Porque eu tô querendo saber como que ela tem esses pets, tipo assim, né? Porque eu quero saber o segredo dela, pessoal. Eu quero saber esse segredo dela, que é de como que ela consegue ganhar todos esses pets aqui no Adopt Me pra ela sair dando esses pets pra todo mundo, né, pessoal? Que pedir, né? Então, ela deve ter, tipo, um estoque de muitos e muitos pets, né, pessoal? E deve dar só alguns pras pessoas, né, pessoal? Então, tipo, eu tô muito afim mesmo de saber o que que ela esconde, né, pessoal? Qual que é o segredo dela? O que que ela esconde? Por que que ela tem tantos pets assim? Porque, tipo, vocês sabem que não é normal, né? Não é normal ela ter tantos pets lendários dessa forma, né, pessoal? Mas beleza, né? O meu ovo quebrado não está mais quente. Agora ele já saiu da festa da piscina, então eu vou estar indo tentar encontrar essa menina aqui no Adopt, pessoal. Vou tá dando aquela procurada, aquela mega procurada, Bem bonitona aqui pelo mapa e quando eu encontrar ela, eu volto aqui com vocês, beleza, pessoal? Certo, galera, eu procurei em volta da cidade e eu não encontrei ela. Então, o único lugar que ela pode estar agora é no centro da cidade, né, pessoal? Então, eu vou tá vindo aqui pelo centro e vou tá vendo se eu consigo estar... Ó, é ela ali, pessoal? Toda, toda ali sombria? Será que é ela? Ah, não, acho que não é não, né, não. Tá, ela deve ser, é, ela deve ser bem fofinha, pessoal. Porque ela sempre tá trocando de roupa, né? É, deixa eu tá vendo aqui, ó. É, o que não... Deixa eu ver, tem que ver pelo nick, né, pessoal? Tem que ver pelos nick das pessoas, ó. Verítil, não, também não é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ganho e pet! Essa, essa aqui, pessoal, do ganho e pet. Vou falar assim, ó, vou falar assim, ó. É, vou falar assim, ó. Ei, vou falar assim, ei. Me siga, vou falar assim, ó. Me segue. Vou falar, ei, me segue. Tá, pessoal, acho que ela já vai me seguir, né? Se ela tiver um, ela vai me seguir. Ela vai falar assim, oi, mas por quê? Não, não vou nem falar, só vou pedir pra ela me seguir, pessoal, porque eu quero conversar com ela, né, em um lugar mais a sós, né, pessoal? Então, eu vou conversar com ela ali dentro daquela cafeteria ali, né? E aí, vai ser bem melhor. Eu vou falar assim, hein, por quê? Eu vou falar assim, ó, eu vou falar assim, ó, é, eu vou falar assim, ó. Vem cá! Vou falar assim, assunto importante, assunto importante. Tá, será que ela vai entrar, pessoal? Será que ela vai realmente vir? Não sei, gente, é o pior que eu tô morrendo de dúvida. Acho que ela vai embora, hein, pessoal. Ela veio, ela veio, pessoal. Certo, agora eu tenho que pensar no que eu vou falar. Ó, deixa eu ver, eu vou falar o seguinte, pessoal. Vou falar o seguinte pra ela, gente. Vou falar o seguinte, eu vou falar assim, ó. Eu, você que dá pets lendários grátis, né? Aqui, ó, você que dá pets lendários, né? Vamos ver se é ela, pessoal. Deixa eu ver aqui, ela vai falar que eu vou falar. Ela vai falar assim, eu sou eu sim, mas por quê? Ela tá curiosa agora. Deixa eu ver aqui, você tá aqui no meu sofazinho aqui, ó. E perfeito, olha só. Eu vou falar assim, ó, eu vou falar assim, ó. É, então, eu vou falar assim, então. Então, eu gostaria, eu gostaria muito de saber, de saber como, como que você consegue esses pets, esses pets. Será que ela vai falar que é segredo, pessoal? Será que ela já vai jogar assim, né? Vai falar se é, ou será que ela já vai falar ou não? Deixa eu ver, pessoal, o que ela vai tá falando, né? Se é segredo ou não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será que ela vai responder, pessoal? Eu, eu, eu consigo roubando, hahaha, brincadeira. Como assim? Ela falou, eu consigo roubando, brincadeirinha. Ela falou que é brincadeira, mas sendo bem sincero. Será que é assim que ela consegue os pets, pessoal, roubando? Ela fala assim, ó, eu consigo negociando com o pessoal. Eu vou falar assim, ó. Estranho, eu vou falar assim, ó, estranho. Eu vou falar assim, ó, eu vou falar assim, ó. Eu tenho um poder na vida real. Vou mentir pra ela, eu vou falar assim, eu tenho poder na vida real. Ela vai querer saber qual que é o meu poder que eu tenho na vida real, pessoal. Eu vou falar assim, ó, que é, eu vou falar assim, ó. Que, que é, aqui, ó. Que, é que aqui, é de saber quando alguém está mentindo E você, e você mentiu Eu vou jogar o verde, pessoal, eu tô mentindo É claro que eu não tenho nenhum poder, pessoal Claro que eu não tenho nenhum poder, mas acho que se ela estiver mentindo Ela vai acreditar então que eu tenho poder, né Ela falou assim, eu menti, vou falar assim, vou falar assim, ó Vou falar assim, ó, sim, tenho certeza Vou falar assim, ó, você, aqui, ó Vou, aqui, ó, vou, você não consegue os pets negociando Negociando, negociando, eu faço assim, ó Você mentiu, ela falou assim, ah, tá bom, verdade Ela falou, eu menti Ela, ai, pessoal, então, nossa, eu não acredito que deu certo Essa minha estratégia, essa minha estratégia foi um sucesso Deu certo, ela falou assim, ó Ó, deixa eu até ler pra você, ela falou assim, ó É, ela falou assim, ah, bom, é verdade, eu menti, desculpinhas Eu vou falar assim, eu vou falar assim, ó E, então, eu vou falar assim, então Não vai, é, querer, é, fazer assim, ó Querer me contar Vou falar assim, ó, vou falar assim, ó Por que, fazer assim, ó, por que Porque eu também gostaria de É, deixa eu ver De dar pets pras pessoas Deixa eu ver o que ela vai falar, pessoal Vou ver o que ela vai falar, pessoal Ela falou, sério? Vou falar assim, vou falar assim, ó É, eu falo assim, ó Sim, eu falo assim, ó Me, fala assim, ó, me conta Vou falar assim, ó, prometo, fala assim, ó Prometo que não falo pra ninguém Eu não falo pra ninguém, né? Mas vocês estão vendo aí, pessoal Ela falou assim, será que ela vai me levar Será que ela vai me levar pra algum lugar? Será que ela vai me levar pra algum lugar, pessoal? Porque ela tá pedindo pra mim me seguir, ela Ela tá lá, ela tá indo pra lá, ó Deixa eu seguir ela, pessoal Vou ter que seguir ela, né? Eu vou ter que seguir ela E eu vou ter que seguir ela, então Ela tá indo pra lá, deixa eu ver Ganhe pet nick dela Gente, isso é bem estranho, né? Ela tá tentando me levar pra esses lugares Pra onde que ela vai me levar, pessoal? Ela vai me levar pra um portal secreto aqui no Adopt Me O que será que ela vai fazer, pessoal? Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver Essa eu quero ver Tá, gente, vou seguir ela aqui, ó É, é, ela Ela vai me levar pra casa dela Boa Tá certo, será que ela vai entrar na casa dela? Deixa eu ver se ela vai entrar Ela entrou Boa Entrei, entrei, entrei O que será que tem aqui, pessoal? Ela Que que é isso? Gente O que Que é Isso? Que Que? Como assim? Como, gente, eu tô Como assim? Prisão Dos pets Pessoal Eu tô morrendo de medo agora, gente Ai, o que que tem aqui, gente? Tem uma lápide aqui, aqui Não acredito Eu vou falar assim, ó É o que todos os pets e tantos merecem Eu vou falar assim Mas O que você faz? Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim Mas o que você faz? Por quê? Por quê? Aqui, ó Por que você dá pets? Por que você dá pets? Pessoal Que segredo, gente? Ela falou assim, ó É que eu faço O que eu faço é segredo Gente Não, gente Eu tô chocado Eu tô Isso foi um segredo muito assustador, gente Por que que ela faz isso? Ela falou assim, ó Na verdade, eu roubo muitos pets das pessoas E dou alguns para as pessoas não desconfiarem Nem do dono do Adopt Me Sou bem inteligente Que? Que isso, gente? Ela rouba os pets Não, não, não Ela falou assim, ó O que acha? Eu vou falar assim, ó Estou chocado Estou chocado Não acredito nisso Não é, não, pessoal Não é possível isso, pessoal Ela falou assim, ó Sabe o que eu acho? Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim, ó O que? Vou ver o que que ela acha, pessoal Não, eu não acredito nisso que ela faz isso Eu só achei que ela é uma pessoa boa Que eu tô te trolando Ela falou que tá me trolando Mas como assim me trolando, pessoal? Trollando como assim? Eu acho que é verdade, sim Ela falou assim, ó Eu imaginei que você iria desconfiar Eu vou falar assim, ó Não é verdade Não é verdade Ela falou, eu não faço essas coisas Eu vou falar assim, ó E essa casa, então? Ela falou assim, eu sou do bem Vamos ver o que que ela vai falar, pessoal Porque a única forma dela ter todos esses pets É sendo muito rica, né, pessoal? Tipo, comprando, né? Deixa eu ver o que que ela vai tá falando, pessoal Deixa eu ver o que ela vai tá falando Será que essa aqui é uma casa fake? Que é pra trollar as pessoas Igual ela falou que fez comigo? Vamos ver o que ela vai falar, pessoal Acho que ela deve tá digitando Ela falou assim, ó Essa é minha casa secundária Eu tenho muito dinheiro E comprei essa casa pra trollar Eu vou falar assim, ah não Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim, ó Ah, eu vou falar assim, ó E eu estava gravando Eu vou falar assim, ó Já, já fiquei assustado aqui Porque eu realmente fiquei muito assustado, pessoal Sim, gente Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento, tá certo? Que bom que isso é trollagem dela Então, sério Eu tô bem realizado por isso Eu tô bem feliz porque isso é trollagem, né? Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Valeu, falou e tchau